Como é que foi essa parte que tu falou que a rádio rock deixou de ser rock em um momento? Porque o rock deu uma morrida, né? Bem nessa época mesmo, 2006 ali, começou ninguém mais... Hoje, por exemplo, não tem mais música com guitarra, né? Eu acho assim, o rock é uma contracultura. Eu acho que sempre vai existir essa frase que o rock morreu, o rock tá morrendo... Eu gosto de rock desde quando eu era uma criança. E eu sempre ouvi isso, e eu sempre vou ouvir isso, pra sempre. O rock, ele nunca vai ser mainstream. Eu acho que talvez em algum momento aconteceu isso, assim, uá! Sabe, assim, mas essa é a raridade, não é a regra. A regra é essa. E isso que é o legal do rock, inclusive, sabe, assim? Tipo, eu lembro quando eu era aquela única pessoa que conhecia o Red Hot Chili Peppers. Na época eu chamava The Red Hot Chili Peppers. Tipo, era a minha banda que só eu conhecia. E aí eu vi o André Asquisser no Sepultura com adesivo do Red Hot. Eu falei, meu, ele também conhece. A gente tá ligado, sabe, assim? Daqui a pouco o Red Hot é... Nossa! Isso é o rock, assim. Então, vai espalhando e vai conhecendo. E a gente tem essa identidade. Mas é uma contracultura. É um negócio que tá sempre ali abaixo do que é o normal, do que é o conhecido, do que é o sucesso. E que isso é o legal. Mas eu acho que nunca vai morrer. Nunca vai não existir. Sempre vai ter essa galera que gosta de rock, que vive isso, que respira, que adora, que pira. Sempre vai existir aquele que não ama, não idolatra, mas curte ouvir de vez em quando, sabe, assim? E beleza. E legal. Eu acho que esse momento foi uma grande cagada da 89, sabe, assim? Eles imaginaram que poderiam, por causa de grana, de comercial, alguma coisa assim, desencanar de uma marca absurda, de legal, que é a 89 Rádio Rock, aqui em São Paulo, que é gigante, pra tentar fazer uma coisa nova, mais popular. Cagou na tanga, deu errado. Mas isso foi porque eles viram que o rock já não tava mais dando tanta audiência? Não, a audiência era legal, como sempre, assim. Talvez um pouco abaixo naquele momento, mas nada, tipo, nossa, show de horror, sabe, assim? Isso foi em 2006, né? É. Eu acho que foi por ali que foi a última leva de bandas que usavam guitarra, né? Que fizeram sucesso, assim. Sempre tem banda com guitarra. Mas que faz sucesso? Que faz sucesso. Tanto sucesso quanto não tem um... Por exemplo, assim, ó, eu lembro. Tinha lá o Van Halen, puta, fritação, Ing Malmstien. Teve essa fase que era fritadeira total. Aí entrou o grunge. Eu vivi os anos 90 naquela idade que a gente... Da música, que a gente não esquece mais, que a gente não deixa mais de ouvir, sabe? Aquelas bandas que você ouvia com 16 aos 23. Provavelmente você vai ver essas bandas pra sempre. Sim, sim. Não é? E essas bandas dos 16 aos 23, as que eu ouvia eram Fate No More, Ready, Hot, Chili Peppers, Suicidal Tendencies, Anthrax, Sepultura, Stone Temple Pilots. E aí, essas bandas, elas... O Van Halen. E aí, esses caras, o Kiss, eu vou lembrar... Ah, quando tu tá acabando lá. Ih, Infectious Grooves. E aí, beleza. E aí, eu fui vendo o nascimento do grunge. Eu lembro quando eu ouvi isso daí, aquilo pra mim não tinha guitarra. Olha que loucura. É. Fala, pô, não tem guitarra. Olha que bosta. Qual foi a primeira coisa que tu ouviu de grunge? O Nirvana. Foi o Nirvana. Porque daí você fala assim, meu, não tem guitarra. Comparado ao Ing Malmstio. Comparado ao Van Halen. Só que aí, quando você vai ouvindo mais, você fala, cara, olha que legal. É mais legal ainda. Mas na época, a turma que gostava de rock, aceitou o grunge? Ou foi uma resistência? Não, uma puta resistência. E isso acontece sempre. Eu lembro, no 89, quando eu toquei, o couro vai comer. É tipo, mano, que horror. Eu lembro no Rio de Janeiro, a galera, sabe assim, quando ia mostrar? Meu, tu não sabe o que aconteceu. Que que é isso? Que bosta é essa? Falando meu e tu na mesma sentença. Sabe? Assim. O couro vai comer. O couro vai comer. Que coisa horrorosa é essa? Né? Assim, a única banda que eu lembro de ter tocado e ter feito sucesso instantâneo foi Mamonas Assassinas. Ah. Apenas. O resto, assim, quando a gente vive um sucesso, a gente não sabe que aquilo vai ser um sucesso. Você vive aquilo e fala, é uma merda. Sabe? E aí, o Nirvana, eu amei na sequência. Falei, cara, isso é maravilhoso. E eu comecei a gostar mais até do que Van Halen. Foi assim. E aí veio Stone Temple Pile. Soundgarden e essas outras bandas. E ali, eu não sabia, mas aquilo era o grunge total nascendo e sendo um negócio absurdo. Por Jam, o Tem, até arrepia de lembrar a primeira vez que eu ouvi o Tem. Eu falo, cara, o que é isso, cara? É surreal. Sabe? Assim, aquilo é, até hoje, eu ouço e falo, o que é isso? E quando eles vieram para São Paulo, o Nirvana, tu foi no show? Não. Será que foi ruim, né? Que ele estava doido? O Gordo, que é muito amigo meu, o João Gordo, a gente fez programa junto e tal, falou que estava. Falou que estava, tipo, estava só o pau da rabiola. Que atrasou uma hora. Estava muito louco, né? Eu vi os relatos do João Gordo sobre esse show. Falou que eles saíram de lá, foram para um puteiro, fecharam o puteiro, falou que ele estava muito arrastado, assim, tipo, estava arrastado. O cara era, tipo, estava mal. E depois, depois do grunge, eu acho que vem o new metal, né? O adjunção de rap com rock. que é outra coisa que eu acho demais. Muita gente meteu o pau também no new metal. Ah, banda é bosta, cena rock. Mistura rap com guitarra. Porra, rap com guitarra, o Public Enemy fez isso, o Mario Smith maravilhou, o Algo Disrae, a sense of Run de MC, fez isso e é sensacional, cara. Nossa, a primeira vez que eu ouvi, hoje eu gostei de cara. Cara, coisa linda, é muito bom. Né? Então, assim, já existia e já era legal, sabe? Eu não vejo problema nenhum no new metal, pelo contrário, eu acho que aquilo é uma solução, eu acho muito bom. E muita gente mete o pau. Eu lembro que quando eu ia discotecar com o DJ também, o Tiago tinha uma aparência, só aparência, igual o Jimmy, que eu usou ele quando eu fui entrevistar o Jimmy, né? Do Matanza. Eu falo pra ele, ele falou, Jimmy, eu já vou chegar queimando seu filme. O Jimmy é um fofo. Ele não fala isso. E ele é um fofo. E o Tiago também. O Tiago tinha os dreads e tal, e eu falava, e aí quando eu tocava uma música mais diferente, que as pessoas não conheciam, tipo um skin dread, e a galera chegava no Tiago, aê, marô, você é foda! E era eu que tava tocando, mas tipo, uma mina, não pode conhecer skin dread, só pode ser o cara, é ele que tocou. E quando eu tocava, tipo, Fenty, do Linkin Park, o Tiago falava, não toca essa merda, caramba. Não toca essa bosta, ninguém vai gostar dessa merda. E a galera gostava, sabe assim? Então, eu acho demais o New Metal, mas realmente aconteceu isso, era um monte de gente metendo pau em Korn, em... Pô, Deftones é uma puta banda, que foi uma das primeiras bandas ali do New Metal, né? O Fred Durst era tatuador, os caras fizeram uma tatu, conheceram eles tatuando o Jonathan Davis, né? Isso é errada a tatuagem, destorta, né? Errada, tatu bosta, tá pra caramba. E aí, o Fred Durst depois deu a estrelada, né? Até o Jonathan Davis ficou puto com ele, falou, ah, o cara tá se achando. eles brigaram. Mas é interessante ver, tu já tava na rádio, né? E tu botava música no rádio, né? Tu chegou a botar grunge, por exemplo, e a audiência rejeitava, ligava pra reclamar e depois escolheu o metal também? Nessa fase do grunge, do lançamento do grunge, eu era mais nova. Eu entrei na 89, eu tava com 19, 20 anos, isso foi em 98, quando eu entrei na 89. 96 eu comecei em rádio, mas 89, 98. Então o grunge já tava estabilizado. Então, o que eu lembro era, eu tocava bateria. Então eu era daquela cena underground de São Paulo, Black Jack, Eruanta, Vitória Pub. Então eu lembro da galera das bandas, do cenário underground de São Paulo, metendo pau no grunge. Aham, saquei. Sabe assim? A galera de São Paulo, New York, eram os botecos, os bares daqui, o Cartoon, era tipo, meu, essa bosta, acabaram com a música, acabaram com a música. É sempre esse papo, né? É sempre esse papo. Acabou essa merda, acabou com tudo. E daqui a pouco, esses caras que falaram, acabou com tudo, estavam lá com a camisetinha, do Unicor, xadrez, tudo. Eu lembro que eu tinha um colega muito metaleiro na escola, que ele era do metal, gostava muito de metal, e eu gostava de New Metal. Eu mostrei pra ele, ele falava, isso é uma merda, isso é uma bosta. Deu assim, uns seis meses, ele tava de Adidas, com a meia na canela, assim. Não, é legal, é legal. Agora eu entendi, agora é legal. Eu saquei, como é que, o que esse cara tá tentando fazer, e tal. Mas pra tocar New Metal no rádio, naquela época, o Linkin Park foi muito rejeitado, o Limbiscuit também, tinha resistência da audiência, quando você tentava colocar? Não, eu não senti isso, mesmo. O que eu senti, assim, que, que eu fiquei com uma, uma vergonha, não, a palavra não é vergonha, cara, que eu falei, ah, meu, que merda, não tá acontecendo isso. Foi até recente, foi no show do Sistema Fodão, com a abertura do Deftones, aqui em São Paulo. Pô, Deftones é demais, cara, não se faz isso com Deftones. O que aconteceu? Deftones entrou pra tocar, e a galera, Sistema, Sistema, Sistema. Putz, sacanagem. Mano, show inteiro, show inteiro. Não, não, não. É meio que nada a ver, Deftones e Sistema no mesmo... É que o Serge Dunker, né, o Darren, os caras são muito fãs, né, de, é tipo você ter uma banda e chamar uma tanza pra abrir, sabe, só que a sua banda ser outra pegada, é tipo você realizar um sonho. Sim, aham. É que Deftones é meio psicodélia, como coisa pra dar uma viajada e tal. Aí vem o Sistema, com aquele... Se voadora no lustre. É, o cara gritando lá, sobre guerra. É, sobre bomba. Isso, aí não combina muito com a galera, que tá afim de ouvir o Sistema, o cara esganado na guitarra lá. Tipo, um cara é esganado, e o outro cara cantando ópera. É, é, é isso. E o Anderson, o Chino Moreno, fazendo uns... É, a feiticeira. Isso, isso. Back to School, Digital Bass. animal. Puta, eu ouvi muito esse CD, esse White Pony, né? É, White Pony. Puta, eu ouvi muito. E Skin Dread também, eu ouvi muito também. É demais. mas é uma banda mais desconhecida, né? É, devia ser bem conhecida, principalmente o Babylon, que é um álbum, assim, que eu acho sensacional. Eu gosto de todos, né? Do Skin Dread. Eu acho incrível, eu acho uma banda fodará. Criativo. E aquele cover de Bob Marley, que eles têm. Muito bom. Rat Race, né? Rat Race. Puta, aquela é muito bom. Aquela é incrível. É, eu gosto de ela. Outra, a gente passou uma ontem aqui, que é de Neil Mestre também, Non Point. Essa eu não conheço. Ah, é do caralho. É meio, é meio, é meio Skin Dread, assim, no sentido que são imigrantes e tal, porque o cara do Skin Dread é da Jamaica, É, um de cada canto, tinha uma banda que tinha um de cada canto, que era Il Nino. Il Nino. Era um brasileiro, um mexicano, um italiano. Era uma loucura, era bom pra cá. O vocalista era brasileiro, né? Era. Era muito boa. Eu não lembro o nome dele, mas a gente chegou a tocar na rádio também, Il Nino. How Can I Live? How Can I Live, exatamente. Eu não ia lembrar o nome, mas eu falei, qual que é o nome? How Can I Live? E tinha a versão espanhol dessa música. É, eu não lembro a versão espanhol, a gente tocou a gringa mesmo. Era todo normal. Era Tu eres parte de mi, o How Can I Live? Era assim. Era legal, meu Júlio Iglesias, assim, ficava. É, o Júlio Iglesias com sepultura no fundo, assim. É muito bom, muito interessante. É muito interessante. Puta, tem um monte de banda, eu sou da época do New Metal, então eu entendo mais de New Metal do que de grunge e tal, de outras bandas. New Metal é demais, você gosta de, tipo, sei lá, Bring Me The Horizon, bandas assim? Aí não. Por isso que eu abandonei, porque o New Metal perdeu o posto depois pro Emo e pro Metalcore, né? Foram esses dois estilos que ficaram em voga dentro do rock e depois eu não sei o que aconteceu, acho que não teve mais. E tipo Silverchair, Paramore, você gosta? Silverchair, não. Paramore, sim, porque eu gostava também da Ávore Lavigne, então meio que... Tá ali, né? Era, meio parecido. Eu gostava muito da Ávore Lavigne, a cara dela. É que sempre que eu falo, ela fica... Era a paixão platônica de todo jovem, Ávore Lavigne. Dona de uma geração, né? Puta, era muito legal. Mas aí depois da... A Rádio Rock voltou a ser rock e aí tu tá lá até agora, até hoje. Sim, aí ela voltou a ser rock em 2000, final de 2012 e aí foi... Nossa, cara, foi uma coisa enlouquecedora, assim, porque eu não fazia ideia que a rádio ia voltar. Acabou, né? Então acabou, vem de show e tal, vamos que vamos. e tava num momento difícil, assim, pra mim, de venda de show, porque o NX tinha lançado um álbum que eu não tinha achado ainda tão bacana, os moleques não tinham gostado muito que eu não tinha achado legal, então a gente tava num clima meio... não tava da hora, assim, sabe? E aí, quando a rádio voltou, o Júnior, que é o dono, puta cara legal, assim, ainda bem, porque trabalhar com o chefe, mala, é um saco, né? E eu tive sorte, porque o Rick também, que o Bonadio, que foi o cara que me ajudou pra caramba, né? Porque quando a rádio, quando a rádio fechou, foi ele que me resgatou ali, né? Ele falou, não, cara, eu já vi você vendendo coisa, já comprei coisa que nem precisava, você vai ser boa pra vender show. E eu falei, será? Eu tava tão na merda, assim, sabe? Não tinha... Tava zerada. Tu se viu sem caminho, assim, quando saiu da rádio? Total, porque meu sobrenome já era da 89, sabe? Assim, eu não tinha faculdade, nunca tinha feito nada antes, eu entrei muito nova na rádio. E aí, eu fiquei no relento, não sabia fazer nada, já tava lá um tempão. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Pagando apartamento, né? Meus pais eram duros, moravam longe, não tinha afinidade, né? Com eles, assim. Tive... Eu falei, é, ferrou. E aí, é... Daí o Rick falou, falou pra mim, cara, tenta vender show, cara, você vai, eu acho que você vai estudar bem. Como que vai ser isso? E aí, foi rolando. E eu não acreditei, deu certo, foi bem, foi legal, foi bacana, mas nada se compara. Tipo, quando a rádio voltou, é como se dessem a guitarra de volta pra um guitarrista, sabe? Deram o microfone pra um vocal ali, que ficou de castigo sete anos. E como é que tu, se você tiver um restingão, se você tiver umokeijo fito, né? Não, é umowychholes. tudo bem, viu? Quati revoltaram?